Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para vocês que estão chegando por aqui agora no canal Ednava Moraes Crochês, sejam todos bem-vindos. Se você chegou aqui, mas ainda não é inscrito no canal, eu já peço aí que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá? Com a opção todos, para sempre que tiver saindo um vídeo aqui no canal, logo você ser notificado, tá joia? Se você também gosta do conteúdo, eu peço também que você deixe um like aí no vídeo, para que assim o YouTube entenda que o canal está sendo bacana e recomenda esse vídeo a outras pessoas, tá? Isso também incentiva para a gente sempre estar postando um vídeo novo aqui no canal, tá joia? Também eu peço aí, se você puder compartilhar, agradeço de coração. Também lhe convido a conhecer minhas redes sociais, deixo todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Você clica no link que já entra direto. Tem minha página no Facebook, tem o nosso grupo, tem minha página no Instagram e tem o Telegram. Então, se você gosta do conteúdo, que lá só é relacionado ao crochê. Você gosta de crochê? Então, vá lá conhecer, tá joia? Então, é isso. Dito tudo isso aí para vocês, olha, hoje eu estou trazendo aqui para vocês esse lindo motivo para você estar fazendo aí um chale, certo? É um motivo simples, fácil, rápido de ser feito. Aqui, em maneira crescente, ó, os desenhos. Aqui começamos com um, dois e três. Dessa forma que você vai trabalhando, vai aumentando aqui os desenhos e você vai formando aí a peça no tamanho que você deseja, tá? Aqui foi trabalhado pontos altos, pontos pipoca e ponto rede, certo? Fica um ponto muito bonito e é muito fácil de ser feito, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Façam junto comigo, tá joia? Então, vamos lá. Vamos para o passo a passo. Vamos fazer esse lindo motivo aqui para você estar fazendo um chale belíssimo. Tá joia? Vamos lá para o passo a passo? Ó, então, vai estar mostrando esse ponto para vocês. Eu vou estar utilizando essa linha aqui, tá? É da Bella Fashion, tem 150 gramas. O tex dela é o mesmo tex da Anne, 295. Ó, aqui. 295 e ela tem 508 metros. Pode estar aparecendo aí um azul na tela de vocês, eu não sei, mas é um verde, tá? Um verde muito bonito. A cor, ó, deve ser essa aqui, ó. Cor 2599, tá? É um verde muito bonito mesmo. E vou estar utilizando a agulha 1 de 75, certo? Mas aí vocês usam o fio da preferência de vocês, tá joia? Então, vamos lá para o passo a passo. Então, vamos começar aqui. Vamos fazer a laçada inicial. E vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos fechar aqui na primeira, vamos fechar com baixíssimo. Agora, vamos subir 1, 2 e 3 correntes, que já equivale por 1 ponto alto. Vamos aqui dentro, vamos fazer novamente 1 ponto alto. Ficamos aqui com 2 pontos altos. Faz 2 correntes de espaço, vamos aqui dentro novamente e vamos fazer 2 pontos altos. Faz 2 correntes de espaço e novamente 2 pontos altos. Ficamos aqui com 3 bloquinhos, com 2 pontos altos, com 2 correntes de espaço. Agora, vamos virar o trabalho. E vamos correr com baixíssimo aqui para esse espaço. Vamos aqui no ponto alto da frente e vamos fazer um baixíssimo. Vamos aqui nesse espaço e faz um baixíssimo. Agora, sobe 1, 2, 3 correntes, que já equivale por 1 ponto alto. Vamos fazer mais 1 ponto alto. Faz 2 correntes de espaço, aqui no mesmo lugar, vamos fazer 2 pontos altos. Formamos aqui um lequinho com 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos vir aqui, ó, nesse lequinho de 2 pontos altos e vamos repetir. Faz 2 pontos altos. 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Vamos virar aqui o trabalho, novamente, vamos correr com baixíssimo para o espaço do leque. Vamos no ponto alto da frente, faz um baixíssimo, e vamos aqui nesse espaço e faz um baixíssimo. Sobe aqui 3 correntes e vamos fazer, novamente, 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Agora, novamente, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui, ó, nessa alça aqui de 5 correntes e vamos fazer 1 ponto baixo. Novamente, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui, nesse leque, vem aqui e vamos repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. Vamos, novamente, virar o trabalho e vamos correr com baixíssimo para o meio do leque. Vamos subir 3 correntes e vamos repetir o leque. Esse leque sempre será repetido, tá? Até o final aí da sua peça. Tamanho que você vai fazer sua peça. Se você desejar sua peça, esse leque sempre será repetido. Então, feito aqui, 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. Agora, novamente, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nesse espaço, ó, aqui nessa alça e vamos fazer 1 ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem nesse espaço aqui, nessa alcinha e vamos fazer 1 ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vamos aqui, dentro do leque, vamos repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Ficando assim. Vamos virar aqui o trabalho e vamos, novamente, repetir aqui o leque. Vamos correr com baixíssimo. No ponto alto, faz um baixíssimo. E aqui no espaço, um baixíssimo. Sempre será repetido, também, esse baixíssimo para o meio do leque, tá? Sobe 3 correntes. E aqui, faz 2 pontos altos. 2 correntes de espaço. E 2 pontos altos. Agora, faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça e faz o ponto baixo. Laça simplesmente a agulha, vem aqui nesse espaço, nessa alça aqui. E vamos trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora, 7 pontos altos. Agora, vem aqui nessa alça e faz um ponto baixo. Sobe novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vamos aqui dentro do leque. Vamos repetir o leque. 2 pontos altos. 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. Assim. Vamos virar aqui o trabalho e vamos, novamente, correr para o meio do leque, fazendo baixíssimo. Aqui, vamos subir 3 correntes e vamos repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça e vamos fazer um ponto baixo. Deixa eu apertar mais de ponto, ficou folgado. Feito um ponto baixo, vamos fazer uma correntinha e vamos aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, dos 7 pontos altos que trabalhamos, vamos fazer um ponto pipoca. No primeiro ponto alto, faz 1, 2, 3, 4. E agora, 5 pontos altos no mesmo ponto alto. Vamos virar o trabalho e aqui, desse primeiro ponto alto, aqui, vamos pegar o último ponto alto. E vamos fechar com baixíssimo, assim, formando um ponto pipoca. Agora, faz 2 correntes de espaço e vamos trabalhar aqui, 5 pontos altos. Feito aqui as 2 correntes de espaço, vamos aqui no ponto da frente, faz 1 ponto alto. No próximo, 2. No próximo, 3. 1, 2, 3, 4, e agora, 5 pontos altos. Faz 2 correntes de espaço e vamos trabalhar outro ponto pipoca, aqui nesse ponto agora, no final. Vamos fazer no mesmo ponto, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e agora, 5 pontos altos. Vamos virar novamente o trabalho do primeiro ponto alto, vamos pegar o último e fechar com baixíssimo. Novamente, formamos aqui nas pontas pipoca. Agora, faz 1 corrente de espaço e vamos aqui, nessa alça, vamos fazer 1 ponto baixo. Agora, sobe 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos aqui repetir o leque. Fazendo 2 pontos altos. 2 correntes de espaço. E 2 pontos altos. Fazendo 3 correntes. Fazendo 3 correntes. Vamos virar o trabalho e vamos aqui repetir o leque. Sobe 3 correntes e vamos aqui fazer 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Agora, faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça e vamos fazer 1 ponto baixo. Agora, faz 1, 2, 3 correntes apenas. Vamos vir aqui, ó, nesse ponto alto, depois do ponto pipoca. E vamos novamente aqui trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos no mesmo lugar. Vamos formar novamente 1 ponto pipoca. Só que agora estamos na parte de trás do nosso trabalho. Precisamos que o ponto pipoca fique dessa forma. O desenho do ponto pipoca fique sempre do lado direito da nossa peça, tá? Então, pra isso, ó, quando estiver no lado avesso do trabalho, no lado de trás, feito os 5 pontos, ó, vamos aqui deixar essa alça de lado e vamos aqui, ó, entrar aqui. Vamos pegar a laçada. E aqui vamos fechar. Então, dessa forma que fizemos aqui, o ponto pipoca fica do lado correto, ó, certo? Sempre que estiver do lado avesso, a gente puxa, a gente fecha o ponto pipoca dessa forma, certo? Agora, feito aqui o ponto pipoca, vamos fazer 2 correntes de espaço e vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. 1 ponto alto, 1 ponto alto, ponto sobre ponto, ó, 1 ponto alto, vem aqui no ponto da frente, faz 1 ponto alto, no ponto da frente, 1 ponto alto. Trabalhamos apenas 3 pontos altos. Agora, faz novamente 2 correntes de espaço e vem aqui nesse ponto alto, aqui, e vamos fazer outro ponto pipoca. Agora, vamos aqui nesse ponto alto, vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Vamos, novamente, deixar a laçada aqui, vamos entrar no primeiro ponto alto aqui, ó, nesse, ó, aqui, pega a laçada, porque aqui estamos na parte de trás do trabalho. Então, nós queremos que nosso ponto pipoca fique tudo igualzinho na parte da frente, então, faz isso. Puxa o fio, ó, puxa o fio, ó, puxa o fio, fechando o ponto pipoca. Agora, faz 1, 2 e 3 correntes. Vamos vir aqui, vamos vir aqui nessa alça e vamos fazer 1 ponto baixo. Agora, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos vir aqui dentro do leque e vamos repetir o leque. 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. Aqui, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Repetindo o leque, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça e vamos fazer 1 ponto baixo. Novamente, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vamos aqui, ó, bem no lado do ponto pipoca, vamos fazer 1 ponto baixo. Agora, faz 1, 2, 3, 4 correntes apenas. Vamos aqui nesse ponto alto, aqui, e vamos fazer 1 ponto pipoca. Vamos fazer 1 ponto alto, 2, 3, 4, e 5 pontos altos. Agora, estamos na parte da frente do trabalho, então, vamos fechar o nosso ponto pipoca daquela forma, tá? Então, estamos aqui, ó, no lado direito, feito aqui os 5 pontos altos, vamos aqui virar o trabalho. E do primeiro ponto, vamos pegar aqui o último, ó. E vamos fechar com o baixíssimo. Fica certinho. Agora, faz 2 correntes de espaço. E vamos aqui fazer apenas 1 ponto alto. Faz 1 ponto alto aqui sozinho. Certo? Faz 2 correntes de espaço. E vamos aqui, nesse ponto alto, vamos repetir o ponto pipoca. Faz 1, 2, 3, 4, e 5 pontos altos. Agora, novamente, vira o trabalho. Do primeiro ponto alto, vamos pegar o último. E vamos fechar com o baixíssimo. Agora, novamente, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos vir aqui, ó, nessa alça. E vamos fazer 1 ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui, ó, nessa alça. E faz 1 ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos aqui, dentro do leque. E vamos repetir o leque. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Virando aqui o trabalho. E vamos aqui continuar. Vamos repetir o leque. 1, 2, 3 correntes. E vamos fazer aqui, 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Agora, repetindo o leque, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos vir aqui nessa alça e vamos fazer 1 ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça, faz 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça, ó, e faz 1 ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos aqui nesse ponto alto. Nesse ponto alto que tá entre 2 pontos pipoca. E vamos fazer 1 ponto pipoca. Vamos fazer 1 ponto alto. 2, 3, 4, 5 correntes. E 5 pontos altos. Agora, estamos aqui na parte de trás do nosso trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Ó. Então, estamos na parte de trás. Agora, vamos fazer daquela mesma forma. Deixa a laçada aqui. Vamos aqui no primeiro ponto alto. Ó. Aqui, no primeiro ponto alto. Vamos inserir de trás pra frente aqui. Vamos pegar a alça e vamos fechar com baixíssimo. E dessa forma, fechamos nosso ponto pipoca, que ficou, ó, certinho com o lado direito. Certo? Agora, faz novamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem nessa alcinha aqui, ó. Faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem na próxima alça. Faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem nessa próxima alça. E faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui, vamos repetir o leque. Minha linha engançou. Deixa eu tirar. Então, feito aqui as 5 correntes, vamos aqui repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Ó. Fechamos totalmente aqui, ó, o motivo. Nossa, a linha engançou tudo aqui. Ai, meu Deus. Ó lá. Ó, então agora nós vamos começar aumentando aqui o nosso desenho. Temos 1. Vamos agora nessa carreira. Vamos fazer 1 aqui e 1 aqui. Ficaremos agora com 2 motivos desse. Certo? Então, vamos lá. Vamos aqui seguir repetindo o leque. Subi aqui 3 correntes e vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes de espaço. E mais 2 pontos altos. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos aqui nessa alça e vamos prender com 1 ponto baixo. Agora, laça a agulha, vem aqui nessa próxima alça e vamos repetir, fazer esses 7 pontos altos. Então, laça a agulha, vem aqui e vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 pontos altos. Ó, igual aqui. Agora, vem aqui, ó, nessa próxima alça e vamos fazer 1 ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem nessa próxima alça e faz 1 ponto baixo. Novamente, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa próxima alça e faz 1 ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vamos aqui nessa próxima alça, ó, depois se tiver 1, 2, 3, prende aqui com ponto baixo. Então, aqui temos 1, 2, 3 alças. Quando estiver com essas 3 alças, vamos simplesmente laçar a agulha, vem na próxima alça e faz os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 pontos altos. Certo? Agora, vem aqui nessa alça da frente e vamos fazer 1 ponto baixo. Sobe 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos repetir o leque. Aqui, repetimos o leque, ó. Então, aqui, ó, 7 pontos altos que começamos aqui, esse desenho, fizemos aqui, tá? E agora, nessa carreira, próxima carreira, vamos fazer essa segunda parte aqui. Viramos o trabalho e vamos aqui repetir o leque. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça e vamos prender com o ponto baixo. Agora, vamos fazer 1 corrente apenas e vamos aqui nesse primeiro ponto alto, ó. Primeiro ponto alto dos 7, vamos repetir o que fizemos aqui. Vamos fazer 1 ponto pipoca. Faz 1 ponto alto, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, estamos aqui na parte de trás do trabalho, vamos pegar dessa forma. Deixa a alça aqui e vamos pegar o primeiro ponto alto aqui, ó. E vamos passar a laçada por dentro e fechar o nosso ponto pipoca. Ficou certinho aqui, do lado direito. Agora, vamos aqui fazer 2 correntes de espaço e vamos trabalhar 5 pontos altos como fizemos aqui nessa segunda carreira. Fez aqui as 2 correntes, vamos no ponto da frente. Então, 1 ponto alto, 1 ponto da frente, 2, 3, 4 e agora 5 pontos altos. Agora, faz 2 correntes de espaço e nesse ponto seguinte aqui, o ponto alto, vamos fazer outro ponto pipoca. 1 ponto alto, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Estamos na parte de trás do trabalho, então, deixa a laçada aqui e vamos nesse primeiro ponto alto aqui, vamos entrar nele, ó. E vamos pegar a laçada e fechar nosso ponto pipoca. Agora, faz 1 correntinha de espaço, vem aqui nessa alça e vamos fazer 1 ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vem nessa próxima alça, faz 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vem aqui, ó, nessa próxima alça, faz 1 ponto baixo. Agora, laça a agulha e vamos aqui nesse primeiro ponto alto dos 7 e vamos repetir o que fizemos aqui. 1 ponto pipoca. Faz apenas 1 correntinha de espaço e vamos no primeiro ponto alto. Faz 1 ponto alto, 2, 3, 4 e agora 5 pontos altos. Deixa aqui a laçada, porque estamos na parte de trás do trabalho, vamos entrar por aqui e pegar a laçada e passar por aqui por dentro, certo? Agora, faz 2 correntes de espaço e vamos trabalhar 5 pontos altos. 1 ponto alto, 2, 3, 4 e agora 5 pontos altos. Faz 2 correntes de espaço, vem aqui nesse último ponto e vamos fazer outro ponto pipoca. 1 ponto alto, 2, 3, 4 e agora 5 pontos altos. Deixa a laçada aqui e vamos aqui de trás, pra aqui pra frente, pra nossa frente aqui, vamos pegar a laçada e vamos fechar o nosso ponto pipoca. Eles são na parte de trás. Agora, faz 1 corrente de espaço, faz 1 correntinha de espaço, vem aqui nessa alça, faz 1 ponto baixo. Agora, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos aqui repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos. Aqui já fizemos a nossa segunda, ó, certo? Igual. Aqui é só repetição, tá? Mas eu vou fazer um pouco mais com vocês. Vou terminar, mas esses dois desenhos aqui, tá? Mas é tudo repetição. E olha como vai ficando lindo. Ó. Certo? Dessa forma. Virando aqui o trabalho. E vamos aqui continuar. Vamos repetir o leque. Agora, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui nessa alça e vamos fazer um ponto baixo. Agora, faz 1, 2, 3 correntes. Vamos agora aqui, nesse próximo ponto alto e vamos fazer um ponto pipoca. Faz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, estamos na parte da frente do nosso trabalho. Então, vamos virar o trabalho. E aqui do primeiro, vamos pegar o último. Agora, faz 2 correntes de espaço. E vamos aqui nesse ponto alto seguinte e vamos trabalhar um ponto alto. 2, 2, e 3 pontos altos. Igual aqui. Certo? Agora, faz 2 correntes de espaço. E vamos repetir o ponto pipoca. Vem aqui nesse ponto alto e vamos fazer 5 pontos altos. Um, dois, três, quatro, e agora, cinco pontos altos. Vamos virar o trabalho e vamos aqui do primeiro, vamos pegar o último e fechar nosso ponto pipoca. Agora, faz uma, duas, três correntes, vem aqui nessa alça e vamos fazer um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem aqui nessa próxima alça, faz um ponto baixo. Agora, faz uma, duas, três correntes e vamos repetir aqui o que fizemos aqui. Feito aqui as três correntes, vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto pipoca. Um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Vamos virar o trabalho do primeiro, vamos pegar aqui o último e fechar com baixíssimo. Faz duas correntes de espaço e vamos aqui trabalhar três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três pontos altos. Agora, faz duas correntes de espaço e vamos fazer outro ponto pipoca aqui. Um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Vamos virar o trabalho e vamos fechar com baixíssimo. Agora, faz três correntes, uma, duas, três, quatro, cinco correntes e vamos aqui dentro do leque, vamos repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntes de espaço e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, e três, quatro, e três, quatro, e três. Vamos virar o trabalho e vamos continuar aqui. Vamos fazer, repetir aqui o leque. Três correntes, duas correntes de espaço e mais dois pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem aqui nessa próxima, nessa alça, ó, e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem aqui nessa alça e faz um ponto baixo. Agora, faz uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui nesse ponto alto, ó, e vamos fazer um ponto pipoca. Um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Estamos na parte de trás, então, vamos pegar por aqui. Vamos pegar a laçada e vamos fechar nosso ponto pipoca. Certo? Agora, faz duas correntes de espaço e vamos trabalhar apenas um ponto alto. Apenas um ponto alto sozinho aqui. Faz duas correntes de espaço e vamos fazer aqui nesse ponto alto outro ponto pipoca. Um ponto alto, dois, três, quatro, e agora, cinco pontos altos. Estamos na parte de trás, vamos pegar dessa forma. Um ponto alto, dois, três, quatro, e agora, cinco pontos altos. Agora, faz uma, duas, três, e quatro correntes. Vem aqui nessa alça, faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem nessa próxima alça, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem na próxima alça, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, três, agora, quatro correntes. Vem aqui nesse primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto pipoca. Dois, três, quatro, e cinco. Vamos aqui fechar o ponto pipoca. Faz duas correntes de espaço e vamos trabalhar um ponto alto sozinho. Agora, faz aqui um ponto alto. Faz duas correntes de espaço e vamos aqui... Eu errei, gente, gente, perdão. Vamos aqui nesse ponto alto fazer um ponto alto sozinho. Faz duas correntes de espaço e nesse ponto alto, ó, nesse ponto alto, vão fazer um ponto pipoca. Um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Vamos aqui fechar nosso ponto pipoca. Certo? Agora, faz uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui nessa alça na frente e vamos fazer um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem na próxima alça, prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vamos aqui dentro do leque, vamos repetir o leque. Trabalhamos agora. Ó, uma, duas, três, uma, duas, três, tá? Fizemos aqui os dois iguaizinhos a esse aqui. Agora, vamos para essa carreira aqui, que é a finalização do nosso desenho. Vamos fazer aqui e aqui. Vamos aqui repetir o leque. Três correntes, um ponto alto, duas correntes de espaço e mais dois pontos altos. Repetimos o leque, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa alça e faz o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa próxima alça e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa próxima alça, faz um ponto baixo. Agora, faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E agora, vamos fazer, nesse ponto alto, vamos aqui fazer um ponto pipoca. Faz um ponto alto, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Vamos aqui virar o trabalho e vamos aqui do primeiro, vamos fechar com o último ponto alto. Agora, faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa alça, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem na próxima alça, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem na próxima alça, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa próxima alça, faz um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem aqui, ó, nesse ponto alto e vamos repetir, vamos fazer um ponto pipoca como fizemos aqui. Um ponto alto, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Vamos virar o trabalho e vamos fechar nosso ponto pipoca. Ó, agora faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes e vamos aqui nessa alça fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem aqui na alça seguinte, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem na alça seguinte, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E aqui vamos repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntes de espaço e dois pontos altos. Dessa forma aqui, fechamos os nossos dois desenhos mais, ó. Temos um aqui e agora, dois. Finalizamos aqui com um ponto pipoca. Vamos virar aqui o trabalho e vamos agora seguir aqui com essa carreira pra gente preparar a base do nosso próximo desenho. Vamos aqui repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntes de espaço e dois pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa alça e prende com um ponto baixo. Vamos agora simplesmente laçar a agulha, vamos vir aqui nessa próxima alça e vamos fazer os sete pontos altos. Então, simplesmente laça a agulha e vem aqui e faz um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Agora, vem aqui nessa próxima alça e prende com um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem na alça da frente e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem na alça da frente e prende com um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem na alça da frente e prende com um ponto baixo. Aqui já temos uma, duas e três alças. Quando completa as três alças, nós começamos novamente a base aqui, ó, de sete pontos altos. Então, agora, vamos laçar a agulha, vamos vir aqui nessa alça e vamos fazer sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Agora, vem aqui, ó, na alça da frente e faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa alça da frente e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui na alça da frente e faz um ponto baixo. Aqui já temos uma e duas alças. Agora, faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui nessa alça da frente e faz um ponto baixo. Temos três alças. Agora, laça a agulha, vem aqui, ó, nesse espaço, e vamos fazer os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Agora, vem aqui nessa alça da frente e faz um ponto baixo. Agora, faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem aqui e repete o leque. Então, dessa forma aqui, com essa carreira que fizemos agora, já iniciamos o nosso, ai gente, tô com, perdão, tô com a garganta um pouco irritada, o nosso próximo desenho. Então, aqui, começamos com um desenho, aqui dois, aqui já formamos, ó, a base pra um, dois e três, certo? Então, dessa forma aqui, será sempre repetido esse desenho, tá? Então, na próxima carreira, são quatro, depois cinco, seis, e dessa forma você vai fazendo aí a sua peça do tamanho que desejar, tá? Eu vou avançar um pouco mais aqui, tá? Vou finalizar aqui essas três mais, ó, e volto com vocês, tá bom? Mas, tudo que fizemos aqui, 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 será repetido, aqui, 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 certo? Tudo igual, certo? Então, vou avançar, vou finalizar esses nossos três desenhos aqui mais, e volto com vocês. Ó, então, finalizei aqui os três desenhos mais, ó, finalizei todos os três. E aqui, eu já fiz base pra um, dois, três e quatro. Igual a este aqui, ó, os sete pontos altos, certo? Então, aqui, essa base, essa primeira carreira. Então, dessa forma, você faz quatro, na próxima carreira você faz cinco, na próxima você faz seis, e assim por diante. Dessa forma, o seu desenho vai crescendo, tá? Então, é isso, é um ponto muito fácil, fica muito lindo, ó. Bem rapidinho de ser feito, tá, jóia? Eu espero que vocês façam, comente aí o que vocês acharam desse desenho, tá legal? Então, eu espero também que vocês deixem um like pra mim, dá essa força pro canal, tá? Incentiva a gente sempre tá postando um vídeo novo, tá, jóia? Então, agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!